Então, esse é o meu presente de aniversário pra você, mais uma vez eu não tenho dinheiro pra comprar nada, porque eu vivo sem dinheiro, mas enfim, parabéns. Já não tenho Deus pra contar, de quantos barrancos despenquei E quanta pedra me atiraram, quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei Enquanto rastro de incompreensão eu já deixei Tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusam Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim, tudo bem Tudo bem Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusam Quase nunca a vida é um balão Quase nunca a vida é um balão É encostar no teu peito É encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim, tudo bem 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 Tudo bem